Música Caralho, que taxa de veículo atrasado é essa meu amigo? Roubaram minha moto, botaram pra foder na minha moto, mané Vou pegar minha moto aqui, tomar no cu Olha lá, os culacharam minha moto Oi, oi, oi Ai, tá escutando aí? Tá escutando? Ih, é mortífera Ô moça Ô moça Oi Tudo bom? Boa tarde Caralho, esse vestido aí é daquela mortiça, não é? Moça Oi Esse vestido é da mortiça? Aham Caralho, combina com a minha mulher, mané Ah, vou comprar um pra ela Ela parece a mortiça sem maquiagem Aproveita que ela... Ó, 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 sai da frente do trailer Vai tomada no carro, rapá Vai tomada prouteur, rapá Batei na mão no meu carro aí, batendo no carro Oil! Ó, переход Ó, ó, ó Levanta a mão Levanta a mão Eeeeee Brincadeen Brincadeen Rólia Bora B limpar Aí, ó Oito regulatory Oito batpling no cara do PVPB Ficou veneno achando que era sério X1 no rolamento, você e o Luan Tá maluco, sou ruimzão Não, tira o carro da porra Não, sou ruimzão nesse bagulho aí Vai, só uma vez então, véi Vou atrasar o bagulho dele E que os canavias aqui, mano? Porra, tá com medo? Tá no blindado, pô Não tem medo de polícia não, bora arrumar um carro com os policiais e tal, nessa porra Vamos ver, vamos ver Vamos ver Caralho Tô brincando, cara Vou fuder eles Calma aí, colega, não foi eu não Eita, Pevei E ela me bateu, vou bater ali Caralho, caralho Tem uma festinha pra gente aí, cheio de mulher Só pode quem é casado pra trair, vamos Pior que eu não gosto de trair Eu sou bandido ruim, mas não gosto de trair não Se eu tomar na cabeça, eu fico maluco Pô, já pensou? Minha fedoca me dá um boa Puta que pari roda tudo aí Aí, vou falar pra tu Pô, eu tô com a W aqui doidinho pra jogar alguém fora de longe Maranhão Tá ligado? Eu queria matar alguém de longe Pra ver se ela pega longe Tô com o contato aí bom, mas não posso passar ninguém Pra ninguém Só a W Mas ela não vai saber não, Pevei Pô, não caralho, ela tem olho biônico Aí, ó, aí, ó Acho que tá pela parede de caralho Mas tem vários X9 por aí Tu que não... Tá bobo O X9 é foda Mas o filha da puta do fulano fala também Filha da puta, X9 Mas parei, não tenho ouvido Mano, tô te falando Pô, mas tá meio vazio por aqui, qual foi? É, acho que tem Black Friday, tá ligado? Acho que a gente tem que ir ali Na favela ali, sobe o morto Dá um tecão lá no dedé no justo Caralho, bora lá Vai lá, meu amorão Lá da casa, lá em cima da montanha Bora, bora, mas vai da merda Vai da merda Mas eu não tenho medo não, bora lá Que esses caras aí Aí, coelho Os amigos ali, da favela ali Aí, rapaziada Fala aí, Rogério Qual aquela música? Pega o Guanabara e vem aqui, tu sabe E aí, rapaziada Tá com vergonha dos amigos, qual foi? Tá tímido dele, então Tá tímido, né Tá tímido Oi, oi Tá sozinho pela pista? Ah, tô com a minha rapaziada aí Acabei de acordar Tô com a minha tropa pela pista É isso Acabei de acordar Vou dar um rolé pra ver como que tá o clima Tem que fazer sabe o quê Aí, a tua favela lá tem futebol não? Não tem campo de futebol não? Tem, pô Ai, o bagulho é como? Tá um contra lá Eu e minha rapaziada Contra teu time Qual vai ser? Dá pra fazer, pô Dá pra limpar, pô Então, vamos animar lá Valendo dinheiro então hoje Vou botar até a tarde Até devido horário A gente liga, a gente liga Então, me manda um sabor Armar um futebol lá Fazer um churrasco, mano Qual é teu número? Manda teu número aí 163479 Dá pra animar isso aí Ah A gente doideira, meu irmão Sabe jogar bola, né, Rogerinho? Ai, dou aula pra filho PSG contrata Ah Tá bom Parece substituir nem mais Anotou, anotou, Cris? Anotei, anotei mesmo Já é Então tu me dá uma ligada Nós arma alguma coisa Vizão, vizão Já é Tamo junto, tropa Valeu, valeu Valeu, valeu Ai, qual foi, meus amigos? Qual rádio aí? Qual rádio? 347 347 347 347 347 Cadê você, Andrade? Pera aí, vamos mudar um bagulho aqui Vamos mudar a tag aqui Que ninguém mudou Tô começando a pegar a visão do moderador É, o que mesmo? Cadê? E aí, rapaziada Muita fé Fé, fé, fé Fé, fé, fé Fé, fé Rapaz, meus amigos Vamos ali pegar meu carro ali Eu vou levar o carro aí Pra quem tá a pé Bora ali pegar o carro ali Cuidado com a moto aí Deixa eu trancar essa porra Tô pegando essa gato Tá de fusca do deserto Tem que esperar o cara tirar o carro lá Quase tecer a moto ali Guardou a moto, guardou a moto Guardou a moto Você tá... Tá de fusca? Puxa aí, puxa aí o carro Carro Tá ruim, carro tá ruim Tá quebrado? Tenta andar nele aí Tá ruim, mano Tem um kit aqui, tem chave aí? Chave o quê? Cópia? Aquela chave inglesa Pra acertar o carro Não, tem um não Calma aí, vou puxar Ai, Rogerinho Ai, vou pegar a moto aqui e vou lá comprar Tem que ficar de olho aí pra vagabundo não roubar a moto, hein mano Ai, vou pegar a moto e vou lá comprar Acho que eu vou lançar uma agora E aí, tipo, qual vai ser? Deus me livre, compra uma casa Alguém tem chave de presentar a carro aí Ai, eu vou lá comprar a chave, fica de atividade aí Já é, já é, vou marcar aqui, cara Pô, guardou minha moto da boca Ê, chefe Ai da boca, guardou minha moto, mano Guardou minha moto do Natal, filha da puta Vamos pegar esse cara de porrada, PV O que é esse cara de porrada? Pega ele, pega ele Ajunta nele Natalino do caralho Filha da puta Vamo aí, cabelo roado Que isso, cara